Caso de homofobia no Rio. Transexual é agredida por vários homens com golpes de barra de ferro quando tentava voltar pra casa na Baixada. Isso foi em Queimados. Isabelle Saleme. As marcas da intolerância se espalham pelo corpo de Juliana. São hematomas e cicatrizes. Tudo por causa da homofobia. Não entendo porque que eles fizeram isso comigo. Não entra na minha cabeça. Só pelo fato de ser uma transexual, eu sou obrigada a apanhar, porque eles não aceitam. Não sei por que tanta revolta. Isso me deixa muito triste. Na última sexta-feira, Juliana saiu à noite. Voltou pra casa na manhã seguinte. Ela conta que no caminho, próximo a esse ponto de ônibus, começou a ser xingada por um grupo de homens. Ela revidou. E aí começaram as agressões. Caí no chão, no meio da rua. Aí eu comecei a perder sangue e fiquei meio tonta. A pista começou a ficar meio turva. Então, quando eu olhei, eu tava olhando o cara que me deu a paulada, com a barra de ferro na cabeça, e não sabia que os outros iam juntar. Depois que eu vi que juntaram e eles estavam pegando ferro na barraca pra vir pra cima de mim, que eu corri. Mesmo ainda tonta, ela conseguiu fugir pra casa. Juliana levou vários pontos na cabeça, tirou o aplique dos cabelos e está com medo de sair. Ela não registrou o caso na delegacia por temer uma retaliação. Queriam me matar. Não sei, é o que passa na minha cabeça. Eu fico assustada de... É, se odia, eu não sei. Por que que eles queriam fazer isso, com barra de ferro? A transexual de 41 anos ficou conhecida no Rio de Janeiro como Garota X. A cantora fazia parte de uma equipe de funk que fez sucesso no país inteiro. Aceita recalcada, abre que eu tô passando. Nem a fama livrou das agressões. Essa é a segunda vez que Juliana sente na pele o preconceito. Já sofri outro tipo de agressão também, no passado, lá em Queimados. Também aconteceu a mesma coisa. Juntaram cinco com barra de pau, abriram minha cabeça, eu tomei ponto aqui também. Eu não me sentia no nada. Passar na rua e qualquer um pode fazer isso comigo.